A Mariana passou a noite, se mexeu muito na cama, acordou enjoadinha, chorando, está um pouco gripada. E logo quando eu trago aqui em Dona Rita, ela passa o raminho, ela fica melhor. A folha é o símbolo do trabalho. Sem a folha ninguém reza, só conforme seja a oração, a reza que possa se rezar sem folha, mas tem que rezar com folha, é folha. Rezando e não usando o ramo, vira para a gente e aqui pega no ramo. Porque quando a pessoa está com molhado, ele fica assim murcho, não sabe? Ele está murcho agora porque tirou do sol, mas tem assim, porque ele fica murcho quando a pessoa está com muito olhado. O Divino Espírito Santo é assim que chave do Nosso Senhor, já descreve Nossa Mãe Maria Santa. Protegei Dona Zé, filho, tudo, se for, na doença, na magrema, no fastidio, tudo, por alguma forma. Eu rezo enquanto olhar chega e folha fica murcha, ficou com Maria, mas foi Mariana. Qualquer mato, não tem problema. Só existe uma reza que na reza mesmo procura folha, oliveira, para vermelhão. É a única reza que pede a folha, oliveira, é vermelhão. Mas outra reza qualquer, a gente pode rezar com qualquer mato, não tem problema. Peito aberto não precisa do ramo. Dor de dente, não precisa. Eu andei nessa rua que não ficou uma só casa que eu não andasse, mas eu ia rezar nas pessoas. As donas, a gente não podia vir, o filho, mandar me chamar e eu ia. Então, deixei de atender nas casas depois que eu fiquei sem andar. Faz dois anos que eu só ando mesmo aqui dentro de casa. Jesus Cristo, quando andando no mundo, São Lourenço, curando dor de dente, dor de pontada, dor de chunchada, com os poderes de Jesus, Maria e José, que curando dor de dente, dor de dor de chunchada, divino Espírito Santo que seja um só Deus, coloca o meu dedo diante dessa dor de dente de Marcelo. O nosso pequenininho tem a charme para ali, quem te dá, quem te daria, filho da Virgem Maria, cruz do monte, cruz do infante, não encontro com o droga nem de dia, nem de noite, nem o filho da meia-dia, e o galo cantando a nós, o João cantando a cruz, o João é nosso, agora, vale a dor da minha. Aqui é o sal, e aqui é a água, que é o pego, e vou dizer as palavras, agora, aqui está Jesus, aqui está Maria, e aqui está São Bento. É com o poder de Jesus, é com o poder de Maria, é com o poder de São Bento. Cada um leva mais, se especializa mais em um tipo de reza, cada reza é uma diferente uma da outra, né? Então, a reza dela só reza para o olhado, outra só reza para o tipo de doença, como picada de aranha, de inseto, outro já vai mais para a parte de espiela caída, vermelhão, então cada reza dela se especializa mais em uma função, em um tipo de doença, em um tipo de mago, como elas dizem. Eu rezo de aranha, meu filho, tem dia que chega cinco, seis, de gente velha a criança, tem dia que chega oito, tem dia que chega nove, dez, aqui. Eu não conto, não sei contar a quantidade de gente que eu rezo de aranha. Você ganha para a noite, o poder de Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Filho, Santo. Você ganha para a noite, o poder de Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Filho, Santo. Tem gente que sabe rezar tudo, não sabe? Mas a rezadora de copa tem poucos. Então, uma copa mordendo uma pessoa não rezando, não fica bom, não. É com o poder de Jesus, é com o poder de Maria, é com o poder de São Bento. Tanto tem poder de Jesus, como tem Maria, como tem São Bento. A gente está rezado. Agora, a reza de cobra é uma reza muito poderosa. Precisa a pessoa ter fé e ser uma pessoa limpa, não sabe? Para rezar, para ficar bom. As pessoas não arriscam muito rezar a cobra, não, porque elas dizem que se errar, uma palavra, a pessoa morre. Estamos com fé em Jesus, mas fica bom. Deus deu aquela missão a gente, se fosse para todo mundo, todo mundo sabia, né? Mas, com certeza, não é. Não sabe que Jesus Cristo despachou aquele discípulo para sair por ano no mundo? Com certeza, eu ia ser de um rebanho. Não sabe que Jesus Cristo despachou aquele discípulo para sair por ano no mundo? Não sabe que Jesus Cristo despachou aquele discípulo para sair por ano no mundo? Miss Corações Solitários, nutri-me sangue de Miss Corações Solitários, embriagai-me. Lágrimas de Miss Corações Solitários, lavai-me. Ó bondosa Miss Corações Solitários, perdoai-me a súplica. E escondei-me em vosso coração. E protegei-me de meus inimigos. Ajudai-me, Miss Corações Solitários, por favor. Ajudai-me. In sécula, seculorum. Amém. Mário Cravo Neto é um artista seminal para a arte brasileira. Nós temos aqui, então, já essa correlação entre a natureza e reinvenção material do mundo pelo homem. Essa relação amorosa, afetuosa com o objeto da fotografia, né? Esse envolvimento afetivo, ele busca uma textura que na fotografia pudesse já trazer, eu acho que aí já nasce a tese da relação entre pele, película, superfície, né? O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. Todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC. 20 anos trabalhando por um consumo justo e sustentável. E aí O que é isso? 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 O que é isso?